Miss Cabo Verde em Europa, dia 30 de Março, prepara para receber o maior desfile de Cabo Verde em Europa, França. Noites da Baconta, indo com o convidado de cima, Denis Graça, Rubem Teixeira, Raiz. Dia 30 de Março, Marcas Data, maior desfile das ilhas de Cabo Verde em Europa, França. Transmissão em direto, na Rádio e TV Cidade. Para mais informações, basta você essa página na Instagram. Transmissão.